Fim de festa, está terminando o feriadão e muita gente já pegou a estrada para retornar do litoral. A repórter Lívia Guilhermano acompanha o movimento na chegada na BR-290. Boa noite, Lívia. Boa noite, Olegário. Aqui na Freeway, na chegada a Porto Alegre, a movimentação até que é tranquila. Tem movimento de veículos, mas sem nenhum sinal de lentidão. Bom, já passaram pela rodovia 48 mil veículos nesta terça-feira em direção à capital. O trânsito está fluindo bem na Freeway. Segundo a Concepa, ainda é um bom horário para pegar a estrada. Até a meia-noite o trânsito, é claro, vai se intensificar, então é bom se antecipar e sair neste horário. O pico de movimento hoje foi às 11 horas da manhã. Agora você vê imagens das câmeras da Concepa do pedágio de Santo Antônio da Patrulha, onde neste momento passam 59 carros por minuto. E aqui ao meu lado está o inspetor Rodrigo Zanini, que é chefe substituto da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Rodrigo, movimentação tranquila no retorno do carnaval. Qual a avaliação da Polícia Rodoviária Federal? A avaliação é positiva. Nós conseguimos reduzir praticamente todos os índices, tanto de acidentes, mortos e feridos. E agora, como a gente pode observar, o trânsito flui bem, flui normal. E o pessoal pode pegar a estrada e vir tranquilamente, porque não temos pontos de retidão e o trânsito está fluindo. Bom, muita gente, então, resolveu antecipar o retorno, né? Foi isso que a gente observou, vendo que às 11 horas da manhã foi o horário de maior movimento. Exatamente. O pessoal já começou a retornar ontem à noite ainda e hoje iniciou o retorno mais cedo. Por volta das 10 horas da manhã, o trânsito já fluía intensamente na freeway. Bom, em relação às multas este ano, nós tivemos aí um aumento de multas. Então, qual o motivo e quais são os números dessas infrações? Principalmente, excesso de velocidade. Nós falamos para os condutores que a Polícia Rodoviária Federal ia estar atuando nas rodovias de forma rigorosa e foi o que fizemos. Desde o início até o final, nós vamos continuar de forma rigorosa, com todas as viaturas equipadas com o bafômetro e também os radares em pontos estratégicos, onde há maior índice de acidentalidade. Bom, o número de multas aumentou, mas o número de acidentes diminuiu. Então, qual a avaliação que a gente pode fazer em relação ao comportamento dos motoristas neste carnaval? É, exatamente nisso que nós gostaríamos de focar, que é no comportamento dos motoristas. Porque só mudando o comportamento dos motoristas é que nós vamos mudar o nosso trânsito. Vamos ter um trânsito mais tranquilo e mais seguro. Quais são as orientações, então, para quem ainda vai pegar a estrada? É, fazer um planejamento antes de sair de casa, verificar a documentação do condutor, a documentação do veículo e como a noite vai começar a cair, verificar o sistema de iluminação do veículo e o estado geral, olhando, analisando o estado dos pneus também. Tá certo. Muito obrigada, Rodrigo. Eu volto ainda nesta edição com mais informações aqui da Freeway. Olegário. Obrigado, Lívia, pelas informações ao vivo da Freeway no acesso à capital. E neste feriadão de carnaval, imprudência e o desrespeito às leis foram registrados na principal rodovia que liga a região metropolitana ao norte do estado. Na BR-386 em Triunfo, um veículo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, transitando com o dobro da velocidade permitida no trecho, 160 km por hora. Em outra ocorrência à noite, um terneiro foi encontrado no porta-malas de um chevette parado na mesma rodovia. O motorista foi autuado por transporte irregular e o animal encaminhado ao batalhão ambiental. A presença de muitas nuvens no céu. Apesar disso, a chance de chuva é bastante pequena e o sol pode aparecer em alguns momentos do dia. A temperatura não deve baixar dos 20 graus. Em Porto Alegre, máxima será de 30 graus. Apesar disso, a chance de chuva é bastante pequena e o sol pode encontrar, Obrigado. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.